Tudo bem Feche os olhos, coração também Sentimentos são algo além Só me deixe mostrar o que tem São seus olhos, sua boca É seu cheiro e o reprimir Eu defendei É sua pele e o seu gosto Me perco outra vez No seu jogo Começo a gostar Meio devagar Não pode estar perto do fim Eu vou te entender Ali eu vou mostrar o que tem São seus olhos, sua boca É seu cheiro e o reprimir Eu defendei É sua pele e o seu gosto E perco outra vez No seu jogo E o que eu faço pra encontrar esse espaço? Não sei Não sei se o que penso e falo Não confesso em que é você Somente só você Somente só você E o que eu faço pra encontrar esse espaço? Eu não sei se o que penso e falo Não confesso em que é você Somente só 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 você E o que eu faço pra encontrar esse espaço? Eu não sei se o que penso e falo Não confesso em que é você Somente só você Somente só você Somente só você Amém